Eu gostaria de pedir que o ministério pudesse cantar essa música novamente, Jarlis, por favor, porque não foi combinado, gente, mas no caminho que eu vinha para cá, eu pedia toda a direção de Deus para esse momento e Deus me falava, Jarlis, que nesse momento exatamente, esse tempo que nós estamos iniciando com a missa da quarta-feira de cinzas ontem, verdadeiramente o céu se abre para derramar graça sobre nós, para que nós com o auxílio de Deus possamos viver plenamente esse tempo da quaresma, e aí quando eu cheguei e eles estavam cantando essa canção, eu falei glória a Deus, porque Deus Ele conduz todas as coisas, e aquilo que Ele fala para mim, Ele vai falar para o ministério de música, para quê? Para que a palavra chegue até você que está nos acompanhando, e eu quero tomar aqui o versículo, e o ministério de música já vai estar ali com a canção preparada para nós cantarmos ela novamente, bem do início, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 2, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer àquele povo de Corinto, essa palavra, agora é o dia da salvação, eu quero repetir essa palavra para você, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, e meus irmãos que o céu possa se abrir de verdade, não simplesmente da boca para fora, fora como nós cantamos nessa canção, mas de fato você possa tocar no céu que se abre, para quê? O tempo que é favorável, o tempo que é agora, Ele possa de fato se concretizar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na sua vida, na vida de toda a comunidade Canção Nova, para que nós possamos plenamente viver esse tempo de graça, esse kairos que se inicia com a missa de quarta-feira de cinzas, e nós vamos caminhar por 40 dias nesse tempo de graça, com um único objetivo, estamos preparados para o encontro com Cristo, e com todo o seu plano de salvação hoje, hoje o céu se abre para derramar, sobre os corações, toda a graça do céu, bata no seu peito e fala eu também, eu também quero me derramar, de todo o meu coração, nos braços do Pai, vamos do início hoje, hoje o céu se abre para derramar, sobre os corações, toda a graça do Pai, assuma para você isso e cante eu também, eu também quero me derramar, quero me derramar, de todo o meu coração, de todo o meu coração, os braços do Pai, mais uma vez cante isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim nós estamos, meus irmãos, no tempo da graça de Deus os gregos, eles deram uma definição para a palavra tempo Os gregos, eles dividiram o tempo em duas expressões, em cronos, que é o cronômetro, que é o tempo que nós vivemos, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, um dia após o outro, 365 dias no ano. Esse é o tempo cronos, mas os gregos também definiram o tempo como kairos, diante de uma experiência concreta que eles viveram, onde? Eles perceberam que Deus, Ele agia a seu modo, a seu tempo, do seu jeito. E esse kairos para nós, a tradução mais fiel para nós, seria o tempo da graça de Deus. E meus irmãos, quando me foi passado essa pregação, que tem como tema, como viver bem o tempo da quaresma, a palavra tempo, ela ressaltou aos meus olhos, quando eu li a mensagem, que me foi enviada, e logo eu comecei a fazer uma reflexão, diante a palavra tempo. E algumas coisas muito simples, eu fui constatando como, a igreja na sua sabedoria, ela divide o ano litúrgico em tempos. Nós temos aí o tempo comum, que é o maior tempo da nossa liturgia. Nós temos o tempo do advento, que é quando nós estamos à espera de Deus, que vai nascer no menino Jesus. Nós temos aí, o tempo que é este que nós estamos começando, que se deu início ontem, na quarta-feira de cinzas, que é o tempo da quaresma. E meus irmãos, aqui, aqui, nessa hora, eu quero já falar para você, algo a respeito do tempo. Do tempo específico que nós estamos vivendo, para que você possa entender, e entendendo, você possa bem viver este tempo. No comum do nosso dia a dia, tudo é normal, o dia corre como deve correr, mas, no tempo da graça de Deus, existe um auxílio que vem do alto, é por isso que como diz essa canção, o céu se abre, existe um tempo específico, que é um tempo de graça de Deus, onde é toda uma iniciativa do alto, em promover toda a graça que está reservada para nós nesse tempo. E dentro desse tempo da quaresma que se inicia, existe uma graça de Deus, para que nós nos convertamos. Meus irmãos, é tempo de conversão, mas Rodrigo, todo tempo é tempo de conversão, concordo, todo tempo é tempo de conversão, enquanto nós estivermos vivos, caminhando nessa terra, vai ser tempo da nossa conversão. Porém, existe um momento, debaixo do céu, onde Deus fala, agora, é o tempo da conversão. Por isso, meus irmãos, nesse tempo da quaresma, a quaresma nos propõe várias práticas com um único objetivo. Nos levar a um caminho de conversão. E nesse caminho de conversão, nós, através da penitência, do jejum, da oração, da esmola, Nesse tempo, com essas práticas, nós irmos mortificando a nossa carne, eu vou falar mais disso para você. E mortificando a nossa carne, nós fortalecemos a nossa alma, para que a gente possa viver uma união perfeita, com esse Deus, com esse Deus, que nos salvou. E não é simplesmente uma representação, que nós vamos viver daqui 40 dias, quando nós entrarmos na Semana Santa, e ali a gente começar a vivenciar, toda a paixão e morte de Jesus. Não é simplesmente uma figuração. Essa é a graça na qual o tempo da quaresma está nos preparando. Nos preparando, nos dando subsídios, preparando a nossa alma, para que nós possamos estar plenos, para viver esse momento de união, com o projeto de salvação, que o próprio Cristo pensou para nós. E que o próprio Cristo executou em nosso favor. Meus irmãos, quando nós falamos em Kairos, eu quero já deixar essa direção para você. Abra o seu coração, porque existe, existe uma linha, vou fazer uma linha imaginária aqui. Uma linha imaginária, onde, debaixo do céu estamos nós, no tempo cronológico, e acima do céu, onde está Deus, os anjos, os santos, o Kairos. E nesse Kairos, quando nós entramos num tempo de graça, o Eterno, ele rompe essa linha, e ele entra no Kronos, que é o tempo onde nós estamos aqui, e nesse momento, é o tempo do céu que está atuando. Nesses dias que estaremos vivendo, essa preparação para a semana maior, que é a quaresma. Meus irmãos, é muito sério isso, é muito sério isso. E eu quero já falar para você, algo, que já está escrito na palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo aos romanos, ele disse para aquele povo, também inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, ele disse para aquele povo, diante de toda a tribulação que eles estavam vivendo, que para eles todos, toda a tribulação do tempo presente, não se comparava com a glória que haveria de ser, quando ele estiver na graça de Deus. Isso, ele já estava dando sentido a toda a tribulação, a toda a dor, a toda a realidade que ele estava vivendo. E aqui eu já quero entrar nas práticas da quaresma. Meus irmãos, você sabe, por mais que eu queira ser catequético aqui com você, você sabe que na quaresma é um tempo onde você vai fazer jejum, é um tempo onde a igreja te propõe penitência, mortificação, muita oração. E eu vou assim chover no molhado para que realmente a palavra de Deus possa surtir efeito no nosso coração no dia de hoje. Porque tudo o que nós vivemos nesse tempo presente, como diz o apóstolo Paulo aos romanos, não se compara a graça que nós haveremos de experimentar lá no céu. Isso Paulo já estava ensinando aquele povo de Roma a entender que quando nós damos sentido às coisas que nós vivemos, existe uma obra, uma ação do céu que vem ressignificar tudo aquilo que nós estamos vivendo. Meus irmãos, por isso, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, é um tempo de pandemia, é um tempo de tantas realidades que nós estamos aí vivendo, talvez você está passando por uma enfermidade, ou talvez você está enfrentando aí a perda, o luto de alguém querido. Não sei qual é a realidade que você está enfrentando, mas o que eu sei é que nesse tempo de quaresma, esse kairos da graça de Deus, é um tempo onde até mesmo a tua tribulação, ela pode se tornar uma via para que você viva bem esse tempo da quaresma. Mas como isso Rodrigo? Ontem eu partilhava com a minha mãe, minha mãe está assistindo a gente, um beijo mãe, te amo. Minha mãe está assistindo a gente, e ela está passando por um tempo de uma enfermidade muito difícil, muito difícil mesmo. Confesso que está sendo até um pouco difícil eu estar aqui. Há menos de um ano, meu pai faleceu, por conta de um câncer, e hoje minha mãe vem passando por uma realidade de saúde muito complicada. E eu falava com ela ontem, ontem à noite ainda, com todo o esboço aqui da nossa pregação, tudo aquilo que eu vi acolhido de Deus, anotado aqui na colinha. Eu partilhava com ela, mãe, toda essa dor que a senhora está sentindo, toda essa realidade que a senhora está vivendo, essa privação de fazer o que a senhora gosta, minha mãe é ministra de Eucaristia, ela ama estar servindo no altar, não está podendo servir ao altar, por conta dessa fragilidade que ela está vivendo. E é um tempo, isso vai passar com a glória de Deus, porque toda a tribulação que estamos vivendo no tempo presente, não se compara com a glória que nós vamos experimentar lá no céu. Mas eu dizia para minha mãe, mãe, toda essa realidade, ela também é uma forma de mortificação. Ela também é um sacrifício que ofertado a Deus nesse tempo de quaresma, ele também pode gerar frutos de santidade na senhora, nas pessoas nas quais a senhora oferecer esse sacrifício. E com isso eu estou dizendo a você, o que você está vivendo no tempo de hoje? Quais são as realidades que estão te rodeando, te cercando? É a tribulação? É a dor? É o luto? Qual é a realidade que está te cercando hoje? Até isso você consegue transformar, você pode transformar pela graça de Deus, numa via para que você alcance toda a graça desse kairos, desse tempo da quaresma, até que você se encontre com toda a vontade de Deus para nós. E meus irmãos, aqui eu já quero falar para você de tudo aquilo que diz respeito das propostas que a igreja nos faz para bem vivermos essa quaresma. Penitência, mortificação, tudo isso, tudo isso, nós trabalhamos a nossa carne e preparamos a nossa alma para nos encontrar com a graça de Deus. Queridos, existe uma inclinação em nós, existe uma forte tendência em nós, onde o nosso corpo, a nossa carne humana, ela tenta a todo momento dominar a nossa alma. É por isso que muitas das vezes você sente aí uma preguiça para rezar, você sente um desânimo na sua fé, é porque o seu corpo ele está convencendo muitas das vezes a sua alma e nesse passo de convencer a sua alma das tendências, das fragilidades, das inclinações do nosso corpo, o nosso corpo vai ficando mais forte e a nossa alma vai se enfraquecendo. E nesse caminho do nosso corpo se fortalecer diante daquilo que nós estamos vivendo, aí nós caímos em várias tentações, em várias tentações, todas na área do nosso corpo. É aí que a igreja em sua sabedoria, orientada por todo o magistério da igreja, orientada por toda a história de uma igreja que foi edificada em Jesus Cristo há mais de dois mil anos atrás, é aí que essa sabedoria vinda dos apóstolos, ela vem e coloca a penitência, a mortificação, como via, porque quando eu penitencio o meu corpo, quando eu mortifico o meu corpo, eu enfraqueço a força do meu corpo para assim fortalecer a força da minha alma. E nessa hora, com o auxílio da graça de Deus, eu começo a viver a unidade com Cristo. Quando a minha alma fortalecida pelas práticas corporais que eu faço, a minha alma fortalecida, ela me leva a esse encontro com Cristo. E essa é a proposta da quaresma. Não é simplesmente fazer um jejum por fazer, porque alguém falou que você tem que fazer. Não é fazer uma penitência por fazer, porque alguém falou que você tem que fazer penitência na quaresma. Não! Mas é porque nessa hora, existe um kairos, um tempo da graça, onde o auxílio do céu vem agir na fraqueza do seu corpo, para que você possa fortalecer a sua alma, e assim, fortalecendo a sua alma, você possa se encontrar. Nessa unidade perfeita com Cristo Jesus. Meus irmãos, por isso que quando você faz uma prática de jejum, ali você está fazendo, abrindo mão de uma refeição, abrindo mão de algo que você gosta, ou muitas das vezes, abrindo mão até mesmo de algo que você faz muito gosto. Eu gosto muito de café, por exemplo. Mas você está abrindo mão, você está fazendo ali uma prática de penitência. Nessa hora, o simples fato de você abrir mão daquilo que são os seus desejos, você já está enfraquecendo o seu corpo, que tem a tendência de convencer a sua alma a respeito das fraquezas corporais, você enfraquece o seu corpo e você fortalece a sua alma. O próprio apóstolo Paulo, eu sou muito fã de Paulo, gente, eu tenho dedicado esse tempo, já tenho uns dois anos, a estudar todo o apostolado de Paulo. E Paulo, ele chegou a um momento onde ele disse, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Por mais que a alma de Paulo estava na luta para alcançar ali a graça de Deus, por mais que Paulo era munido da graça de Deus, Paulo viajava para todos os cantos, evangelizando, ainda assim, o corpo tentava a todo momento convencer a alma dele das fraquezas do corpo, das concupiscências da nossa carne, da nossa inclinação ao pecado. Por isso, meus irmãos, todo esse tempo de conversão, sim, ele é para a vida toda, porém, esse tempo da quaresma é um tempo específico de graça, onde nós temos o auxílio do céu. Por isso que eu falo para você, não adianta você simplesmente contar com a sua própria força para fazer e para viver bem esse tempo, porque não vai ser necessário. E eu já quero te adiantar, por experiência própria, todas as vezes que eu tentei viver uma quaresma pelas minhas próprias intenções, pelas minhas próprias forças, movido pelos meus próprios desejos, eu me frustrei, porque eu não consegui completar aquilo que eu havia me comprometido. Mas eu estou falando isso para você, por quê? Porque nós temos que recorrer ao auxílio da graça de Deus. É somente com a graça de Deus que nós vamos conseguir viver bem o nosso jejum. É somente pelo auxílio da graça de Deus que nós vamos conseguir viver bem as penitências que nós nos propormos viver nesse tempo. É somente pela graça de Deus que até mesmo a nossa vida de oração irá dar um salto nesse tempo de graça que é esse kairos, que é esse tempo da quaresma. E meus irmãos, eu quero falar para você algo que é muito sério. É muito sério mesmo. Toda a nossa vida de oração, ela é um combustível que alimenta a nossa alma em busca do encontro com Deus. Então, não adianta você fazer jejum e não rezar. Não adianta você fazer uma peritência e não rezar. Porque um jejum sem propósito, ele não passa de uma dieta. Mas Rodrigo, me fala mais como funciona esse negócio de propósito? Como que faz isso? Eu preciso saber melhor como funciona. Porque como que funciona? Quando você coloca sentido em tudo que você está fazendo, o auxílio da graça de Deus vem. E gente, o sentido maior é o quê? É a nossa conversão. O sentido maior é o quê? É a conversão daqueles que você ama, que você tem colocado a sua oração. E o sentido maior é que nesse tempo da quaresma, nós nos preparamos para a semana maior que está chegando. O tempo está abreviado. Vocês têm percebido? Já estamos aí acabando o mês de fevereiro, quase chegando em março. Já vai fazer um ano que essa pandemia está nos assolando, gente, olha. Parece que foi ontem. Mas, mas, acima do tempo que nós vivemos, acima desse tempo, minuto a minuto, que o seu relógio está aí marcando, existe o tempo da graça de Deus. Existe o Kairos, que vem em nosso auxílio. E nós estamos nesse tempo, no tempo do Kairos. onde tudo aquilo que nós fizermos com propósito, terá efeitos extraordinários na nossa vida. O Padre Jonas, ele fala que quando ele teve o batismo no Espírito, e nós estamos esse ano comemorando 50 anos que o Padre Jonas viveu essa experiência, que transformou a vida dele, e dessa transformação surgiu a comunidade Canção Nova, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Mas ele fala que naquele momento, onde existiu uma ação da graça de Deus, a vida dele se transformou, e nunca mais foi a mesma. E ele fala, inclusive, que antes daquele momento, ele era um padre que não rezava, ele era um padre que não vivia as práticas de um sacerdote, que é rezar a oração das horas, isso ele fala, não sou eu que estou falando não, viu gente? Ele testemunha isso, está escrito em livros, isso, porém naquela hora, na hora que a graça veio ao auxílio, como nós cantamos aqui no início, o céu se abre, a graça veio, naquele momento, houve uma transformação de vida, e é isso que nós somos convidados a viver hoje, nesse momento da quaresma, é o kairos, o céu abre, a graça de Deus vem ao nosso encontro, eu não sei o que hoje é, a realidade que você mais percebe que precisa trabalhar em você, mas eu quero pedir a graça de Deus, que Deus te dê a luz, para você saber até mesmo quais são os pontos que você precisa melhorar e dar passos nessa quaresma, e aí quando você for pensar numa penitência para você fazer, você vai colocar esse, essa realidade como ponto, como sentido ao jejum que você está fazendo, a penitência que você está fazendo, a mortificação que você está fazendo, e você vai perceber que consequentemente a sua penitência, a sua mortificação, ela vai diminuindo a força corporal, a força do nosso corpo, que tem toda essa tendência, essas inclinações para aquilo que é fraco em nós, você vai perceber que isso vai se fragilizando e vai aumentando a força interior do seu coração, que é a força da sua alma, e eu falava para minha mãe ontem, diante do contexto de saúde que ela está vivendo, mãe, por mais que hoje a senhora esteja com o corpo físico fraco, toda a prática de penitência, de oração, a senhora não pode fazer jejum, ficar firme aí, isso também é uma oferta, mas toda a prática que a senhora fizer, ela vai fortalecer a sua alma, e fortalecendo a alma, essa força que vem de dentro para fora, ela gera em nós transformação de vida, ela vai gerar em nós toda a proposta do céu para a nossa vida, para que a gente viva bem esse tempo da quaresma, e meus irmãos, diante de tudo aquilo que eu vim trazer para vocês, que foi algo muito simples, não foi nada teológico, foi algo muito prático, numa experiência rotineira de vida, eu quero dizer para você, não perca a oportunidade de Deus, porque esse Kairos é uma oportunidade do céu que Deus nos dá para que nós possamos mudar de vida, mas Rodrigo eu estou há tantos anos tentando mudar de vida e não consigo, eu estou há tanto tempo eu não consigo, Rodrigo eu já estou até fraco, eu estou cansado, eu não consigo, eu estou desistindo, eu não consigo, eu não consigo, minha vida de oração é sempre assim, eu vou em grupo de oração, faço até uma experiência ali, mas quando eu volto, logo eu caio de novo, aí eu desanimo, e eu já estou cansado, eu ouvi esse testemunho, e essa semana, eu estou cansado, Rodrigo, eu não consigo mais, eu quero dizer para você, porque um dia eu também cheguei nessa estafa, e faz pouco tempo, eu cheguei nessa estafa e falava, eu não consigo mais, eu não tenho mais força para conseguir dar passos, e um dia, um irmão aqui da comunidade, orando por mim, ele disse para mim assim, sem eu falar nada para ele, Rodrigo, você está cansado, porque você está colocando muita confiança na sua força, e contando menos com a força de Deus, a sua força, na hora que ela se acaba, você se cansa mesmo, mas a força de Deus, ela nunca acaba, agora é hora de você se lançar na força de Deus, é hora de você depositar a sua confiança na força de Deus, fraco do jeito que você está, mas contando com a força de Deus, isso é o Kairos, todo o tempo que nós estamos vivendo agora, é o tempo da força e da ação de Deus, em nós, para que nós possamos conseguir fazer bem, tudo aquilo que nós nos propomos fazer, nesse tempo da quaresma, e queridos, não se preocupem em fazer grandes coisas, mas faça pequenas coisas bem feitas, não precisa você falar assim, eu vou parar de comer isso, 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 eu vou fazer isso, 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 e eu vou doar toda a minha conta bancária para os pobres, não, faça poucas coisas, mas as faça bem, vale muito mais, você, vou citar um exemplo prático, você deixar um cafezinho que você gosta tanto de tomar, você abre mão daquele cafezinho por 40 dias, com o intuito de você crescer na sua fé, crescer a sua alma, para que você possa se encontrar com Deus, vale mais um cafezinho que você deixa, por amor a Jesus, do que tantas coisas, simplesmente para envaidecer o seu ego, e falar assim, olha, a minha penitência está daquele jeito, vale muito mais uma moedinha de 10 centavos que você dá para um pobre na rua, do que você deixar de fazer um milhão de coisas, que vai muito mais envaidecer o seu ego, e não vai gerar todo o fruto dessa ação de graça, que é esse kairos que nós estamos vivendo, então, a graça de Deus para nós hoje é essa, faça a sua penitência, faça a sua mortificação, mas faça bem, e seja fiel a ela, você vai colher os frutos da fidelidade que você aplicar nesse tempo, onde nós estamos vivendo esse kairos, o céu se abre, e a graça de Deus vem ao nosso auxílio, mas Rodrigo, eu já tive tantas outras quaresmas, e as outras quaresmas que eu vivi, eu também não consegui ser fiel, e eu desanimei, tanto que eu estou começando essa quaresma já desanimado, porque eu nunca consegui viver uma quaresma bem, eu quero dizer para você, eu te entendo, porque eu já fiz muitas vezes isso também, e eu coloquei muito na ponta do lápis, na hora que eu fui traçar ali, as minhas penitências para esse tempo, eu coloquei na ponta do lápis, eu fiz questão de escrever, porque eu sou muito de escrita, eu preciso, sabe, eu escrevo, e quando eu escrevo está ali, colado na porta do meu guarda-roupa, eu leio, estou sempre revisando, porque eu vivi exatamente essa experiência, de querer fazer tantas coisas, mas não fazer bem, e aí está a diferença, faça poucas coisas, mas as faça bem, e conte com o auxílio da graça de Deus, é o auxílio da graça, que vai fazer com que você colha todos os frutos, e permaneça fiel, a todo esse tempo de Kairos, esse tempo da graça de Deus, e meus irmãos, eu quero revoltar, no texto de início que nós lemos, nós lemos a segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 2, o finalzinho do versículo 2, que diz assim, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, portanto meus irmãos, é agora, este é o momento, esta é a hora da manifestação da graça de Deus, mediante a toda a ação que nós fizemos, com sentido, para que a gente possa se encontrar, com todo esse caminho que Cristo quer trilhar conosco, esse caminho de salvação, não é só mais uma quaresma, mas é a quaresma, não é só mais um tempo, ah, não é a quaresma do ano de 2021, não, é a quaresma, é o tempo, é o momento favorável, para que a gente possa se converter, com todo esse contexto que nós estamos vivendo, a gente começou a perceber que a nossa vida é muito frágil, né? Deu pelo mesmo a perceber, né? Mas, gente, muito acima de todo terrorismo que a mídia tem implantado na cabeça das pessoas, muito acima de tudo que está acontecendo aí, acima de tudo isso, existe uma ação de Deus, existe um kairos, como eu estou insistentemente repetindo para você, e a exemplo do meu pai fundador, ele repetia muitas vezes as palavras porque ele queria que aquilo ficasse fixado no coração das pessoas, eu quero repetir para você, mesmo diante de todo o contexto que nós estamos vivendo, existe um kairos, um tempo de graça que vem em nosso auxílio, e esse tempo que nós estamos vivendo agora, não se chama pandemia, esse tempo não se chama covid-19, mas esse tempo se chama quaresma, tempo de conversão, esse tempo se chama kairos, o céu se abre e o auxílio da graça vem ao nosso encontro, esse é o tempo que nós estamos vivendo, essa é a graça que Deus reserva para nós, começou ontem, nós estamos, hoje é o primeiro dia, ontem deu início, temos ainda 39 dias pela frente, vamos viver intensamente, como se fosse a nossa última quaresma, sabe por quê? Porque eu vivendo intensamente, eu dou sentido, e quando eu dou sentido, a transformação acontece, a graça de Deus encontra abertura para ela agir em nós, e quando a graça de Deus encontra abertura do nosso coração para agir, meus irmãos, a nossa vida se transforma, a nossa vida se transforma, e eu acredito na transformação de toda a nação brasileira, todas as nações, de todos os países, eu acredito, porque se eu não acreditasse, se eu falasse assim, esse mundo está perdido, como a gente tanto ouve aí para fora, se eu não acreditasse na transformação geral do mundo, porque que eu estaria dando a minha vida numa comunidade, deixando minha mãe, deixando a minha família, para viver aqui na canção nova? Então por isso eu acredito sim, que a ação da graça de Deus, quando o céu se abre, quando nós entramos nesse kairos, a ação da graça de Deus sobrepassa toda e qualquer realidade que possa estar ao nosso redor, porque tudo o que nós vivemos aqui, como diz o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 8, versículo 16, toda tribulação do tempo presente não se compara com a graça que está nos reservada lá no céu, então portanto, que a gente possa nesse tempo, meus irmãos, viver o hoje, mas com os olhos da fé apontado para o céu, se você viver o hoje, isso eu estou falando para mim também, viu gente, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu, então eu estou escutando primeiro que vocês, tudo o que nós vivemos hoje, com os olhos apontados para o céu, nós vamos ter força, e essa força não é uma força nossa, mas é uma força do céu, para sobrepassar todas essas realidades, pandemia vai passar, coronavírus vai passar, e o que nós crescemos com isso, nós vivemos somente murmurando, não aguento mais ficar com essa máscara, não aguento mais ficar isolado na minha casa, não aguento mais ver a canção nova sem o povo de Deus aqui, para nos acampamentos no final de semana, tudo o que eu viver aqui, com os olhos apontados para o céu, eu vou colher frutos, porque eu estou colocando o verdadeiro sentido daquilo que eu estou vivendo, eu quero convidar vocês a rezarem agora gente, nós vamos rezar, eu não sei qual foi a canção que o ministério colheu de Deus aí, mas é uma canção que vai nos levar a tocar nesse auxílio da graça de Deus, essa ação do espírito que vem ao nosso encontro para nos ajudar a bem viver esse momento de graça, esse kairos, o tempo da graça e da manifestação de Deus na nossa vida, eu queria convidar você que está nos acompanhando pelo sistema canção nova de comunicação, pela rádio, pela internet, pela tv, quero convidar meus irmãos que estão aqui no santuário do pai das misericórdias, repita comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero, eu quero, eu quero tomar posse, eu quero tomar posse, desse tempo da graça de Deus, desse tempo da graça de Deus, eu quero, eu quero, experimentar, da tua graça, que venha ao auxílio, das minhas fraquezas, para me ajudar, para me ajudar, a viver plenamente, a viver plenamente, todas as propostas, todas as propostas, que eu me comprometi a viver nessa quaresma, me ajuda Jesus, me ajuda Jesus, eu quero experimentar da tua graça, que nós possamos cantar, meus irmãos, e tocar nessa experiência da graça de Deus, que venha ao auxílio, da nossa fraqueza, para nos fazer viver plenamente, tudo aquilo que Deus tem para nós, cantemos, é preciso dar tempo ao tempo, para não seguir qualquer vento, os impulsos do coração podem nos enganar, és capaz de fazer tua história, faz com Deus uma história nova, perguntar para onde ir, é melhor do que cair, às vezes para vencer, é preciso perder, e ter fé no melhor, que há de vir, sem temer ou sofrer, Deus tudo pode ver, deixe ele orientar, teu caminhar, essa canção vem falar de tempo, nós vamos iniciar do início, e preste atenção meus irmãos, Deus tem uma graça para nós, através do tempo, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, eu não sei qual é a realidade que você está inserido, mas Deus tem uma graça para você agora, no tempo que é o agora, você que está acompanhando aqui pela TV, a graça de Deus é para agora, nesse tempo, a graça de Deus passa pelo tempo que é o agora, vamos iniciar do início, se você não conhece essa canção, escute, e deixe que ao entrar o som da voz do instrumentos que os meus irmãos estão tocando tão lindamente, que ao entrar desse som nos seus ouvidos, ele possa gerar esse movimento do espírito dentro de você, porque o espírito é isso, é movimento, ele mexe com tudo aquilo que está no nosso interior, e ao mexer, nós vamos revivendo, nós vamos nos avivando, para todas aquelas realidades que nós já estávamos enfraquecidos, e talvez até mortos, cantemos, é preciso dar tempo ao tempo, é preciso dar tempo ao tempo, para não seguir qualquer vento, os impulsos do coração, podem nos enganar, és capaz de fazer tua história, faz com Deus uma história nova, perguntar para onde ir, é melhor do que cair, às vezes, para vencer, canta isso, às vezes, para vencer, é preciso perder, e ter fé no melhor, que há de vir, sem temer o sofrer, Deus tudo pode ver, deixe Ele orientar, seu tempo, caminhar, às vezes, é preciso perder, é preciso perder, e ter e ter fé no melhor, que há de vir, sem temer o sofrer, Deus, tudo pode ver, deixe Ele orientar, Deus se temer, Deus caminhar, mais uma vez, esse refrão, é preciso, sim Senhor, nós queremos mesmo que o Senhor iniente o nosso caminho, convido você em ficando de pé, para nós rezarmos, ergue os seus braços, entregue o seu caminho a Deus agora, entregue o tempo que você está vivendo ao Senhor, talvez você saiba muito bem, que o tempo que você vive agora, é um tempo de tribulação, é um tempo de solidão, é um tempo difícil, mas é um tempo em que Deus também te visita, na tribulação, é um tempo que Deus te visita, na situação difícil, e se você permitir, e se você deixar que Ele guie os seus passos, que você que é capaz de fazer sua história, queira fazer com Deus, a história nova, a história diferente, com Ele nesta quaresma, tudo vai mudar, tudo vai se realizar, em nome de Deus, às vezes para vencer, às vezes para vencer, é preciso perder, e ter fé no melhor, que há de vir, sem sem temer o sofrer, sem temer o sofrer, Deus tudo pode ver, deixe Ele orientar, deixe Ele orientar, caminhar, seu caminhar, às vezes para vencer, é preciso perder, e ter fé no melhor, só é o cairós, que há te vir, sem temer o sofrer, Deus tudo pode ver, deixe Ele orientar, seu caminhar, vai soltando a sua voz no Espírito, solta a sua voz no Espírito, e deixa que o auxílio da graça de Deus, o auxílio do alto, venha ao nosso encontro agora, nós te clamamos Jesus, nós te clamamos Espírito Santo, vem, venha ao nosso encontro, venha ao encontro das nossas fraquezas, das nossas limitações, venha ao encontro das nossas tribulações, Espírito Santo, para que nós possamos bem viver todo esse tempo, esse tempo da graça de Deus que é quaresma, vem Espírito Santo, ao nosso auxílio, nós te clamamos, nós te pedimos, vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre todas as pessoas que estão nessa hora nos assistindo, pelo sistema Canção Nova de comunicação, assistindo pela TV, pelo rádio, pela internet, vem Espírito Santo, vem sobre toda e qualquer realidade, vem Espírito Santo, vem, nós confiamos na Tua força, o Senhor prometeu, o Senhor mandaria o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo nos daria força, e é essa força que agora nós pedimos, essa força que agora nós clamamos, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem, Senhor Jesus, nós ansiosamente clamamos, vem Espírito Santo, vem, Amém. Vem Espírito Santo de Deus, nos derrubar de tudo aquilo que nos mostra, de tudo aquilo que nos mostra a Ti. Abra mesmo o coração, porque é o dia da salvação, é o tempo favorável, é Cairóis hoje aqui na Canção Nova, é Cairóis hoje aí na Tua vida, na Tua casa. Abra o coração ao Senhor, deixe Ele tomar conta dos seus passos, deixe Ele dirigir o Teu caminho, Teu caminhar a vida, é outra nas mãos de Deus, a vida é nova nas mãos do Senhor. As vezes pra vencer, é preciso perder, e ter fé no melhor, que há de vir. Sem temer ou sofrer, Deus tudo pode ver, deixe Ele orientar, Teu caminhar. As vezes pra vencer, é preciso perder, e ter fé no melhor, que há de vir. Sem temer ou sofrer, Deus tudo pode ver, deixe Ele orientar, Teu caminhar. Charles, nós temos alguns minutinhos ainda, dois minutos pra falar a verdade. Mas Deus falava ao meu coração, que muitas pessoas, que estão aqui no santuário, que estão nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, foram tocados, no fazer bem, as suas práticas de piedade, nesse tempo da quaresma. Deus me falou também, ao coração, que muitas pessoas, aprenderam a dar sentido ao sofrer. E aprenderam que dar sentido ao sofrer, também é uma penitência. E fazendo uma penitência, você está enfraquecendo as inclinações do seu corpo ao pecado, e fortalecendo a força da sua alma. Pra que você possa se encontrar com Deus, nesse tempo da quaresma. E eu louvo a Deus por isso. E eu queria convidar você a agradecer a Deus também, por esse tempo de Kairos que nós estamos começando. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Senhor, pela graça derramada aqui neste lugar. Porque o Senhor não desiste de nós, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não para nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas infidelidades. Mas o Senhor nos dá meios, como esse tempo da quaresma. Para que a gente se converta. Para que a gente mude de vida. Para que a gente, desculpe a palavra, tome vergonha na cara. E mude aqueles hábitos. Que tanto nos afasta de Deus. Obrigado, Jesus. Bendito seja. Obrigado, Senhor. Vamos cantar esse refrão de novo, Jairos. Obrigado, Senhor. Para a gente encerrar esse momento. Às vezes pra vencer É preciso perder E ter fé no melhor Que há de vir Que há de vir Sem temer ou sofrer Deus tudo pode ver Deixe ele orientar Se eu caminhar Mais uma vez Às vezes Às vezes